Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 21 de junho. O presidente Michel Temer está no segundo dia de visita oficial à Rússia. Na manhã de hoje, fez homenagem no túmulo do soldado desconhecido. No início do segundo dia da visita oficial à Rússia, o presidente Michel Temer entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. Monumentos como esse foram construídos por nações que participaram de grandes guerras para honrar os soldados que morreram em campo sem que os seus corpos tenham sido identificados. De Moscou, na Rússia, Thaisa Dias. Ainda em Moscou, Michel Temer teve encontro com as principais autoridades da Rússia, entre elas o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. O encontro mais importante do dia foi com o presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Após esse encontro, está prevista uma cerimônia de assinatura de acordos bilaterais. A corrente de comércio entre os dois países chega a 4 bilhões de dólares. A Rússia é o quarto maior comprador de carnes do Brasil e um dos objetivos da visita é justamente ampliar essa parceria. E essa visita do presidente Temer à Rússia marca a retomada da agenda de alto nível entre os dois países e busca ampliar a parceria econômica entre Brasil e Rússia. O presidente Michel Temer foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e pelo embaixador brasileiro em Moscou, Antônio Salgado, com honras militares. Depois disso, se reuniu com o presidente da Duma, que é a Câmara dos Deputados da Rússia, Vyacheslav Volodin, deputados e ministros. Michel Temer afirmou que vai trabalhar para ampliar a relação entre o legislativo dos dois países. E destacou as medidas adotadas no Brasil com o apoio dos parlamentares para recuperar a economia do país, como a criação de um teto para os gastos públicos e a agenda de reformas do governo. O presidente Michel Temer também destacou aos deputados e ministros a importância do diálogo estratégico entre Brasil e Rússia e disse que a parceria vai além da questão econômica. E ainda afirmou que espera resultados positivos da visita oficial. O presidente Michel Temer também se reuniu com o vice-primeiro-ministro russo, Arkady Dvorakovich. Após o encontro, eles fizeram o encerramento do seminário de captação de investimentos russos no Brasil. Temer voltou a falar sobre as reformas e também citou áreas que têm atraído investidores estrangeiros. O presidente mencionou as mudanças na legislação que desobrigaram a Petrobras a ter participação nos consórcios de exploração de petróleo, que, segundo ele, já deram resultados positivos. No setor de petróleo e gás, a nova lei aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no setor. O presidente ressaltou que a economia brasileira já demonstra claros sinais de recuperação, como a queda da inflação e da taxa de juros e o aumento do PIB no primeiro trimestre, e convidou os investidores russos a participarem desse novo momento do Brasil. Já verificamos logo nos primeiros leilões que estamos fazendo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, que as novas regras são mais acertadas. Nós tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isto até é um sinal muito acentuado de credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar. E da Rússia, o presidente Michel Temer segue para a Noruega. Lá ele se encontra com autoridades e empresários. Nossa equipe já está em Oslo e o repórter Paulo La Salve traz os detalhes da agenda. Esta é a primeira visita oficial do presidente Michel Temer à Noruega. São dois dias de compromissos aqui na capital, Oslo. Nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer se encontra com empresários noruegueses. Segundo o Banco Central, a Noruega é o oitavo país em volume de investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira, principalmente no setor de petróleo e gás natural. Já na sexta-feira, o presidente Michel Temer tem reuniões com as principais autoridades do país, como, por exemplo, a primeira-ministra Erna Soudberg, o presidente do parlamento norueguês Olemyk Thomensen e o rei Harald V. Também estão previstas uma conferência de imprensa e um almoço oferecido pelo rei ao presidente Michel Temer no Palácio Real de Oslo, na Noruega, Paulo La Salve. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, tem compromissos na Câmara e no Palácio do Planalto. Vamos, então, saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Bom dia, Carol. Para você e para todos que nos assistem, é isso mesmo. Carol, como você falou, o presidente em exercício da República, Rodrigo Maia, ele cumpre uma série de compromissos aqui em Brasília, nesta quarta-feira, lá no Congresso Nacional e aqui no Palácio do Planalto. Agora, a partir das nove horas da manhã, Rodrigo Maia acompanha, acompanha uma apresentação sobre a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, que, a gente lembra, foi atingida por um incêndio em 2012, teve boa parte das estruturas destruídas e agora está sendo reconstruída, está sendo reerguida. Em seguida, ainda lá na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia participa no plenário de uma sessão solene em homenagem aos 10 anos da parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia. E também em homenagem aos 60 anos do Tratado de Roma, que deu origem à comunidade econômica europeia e lançou as bases para maior integração entre os países do continente. Aí, já na parte da tarde, Carol, ainda na agenda de Rodrigo Maia, ele recebe parlamentares aqui no Palácio do Planalto. Tem uma audiência com o deputado federal Arnaldo Jordi, que é líder do PPS na Câmara dos Deputados, e tem uma outra reunião com os deputados Jô Moraes e Leonardo Quintão, acompanhado de outros deputados federais e estaduais lá de Minas Gerais e também de vereadores da cidade mineira de Betim. E aí, para completar a agenda, à noite, Rodrigo Maia participa de um jantar na Embaixada do Líbano, tudo isso aqui em Brasília. Carol, volto com você no estúdio. Obrigada, João Pedro. Bom trabalho. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri